Nosso pai em papo, eu disse, nosso jamp, todos colocaram. O que é casa? Bom? Nosso despreize, nosso reino, faturando vai casa. Bom? Um feliz dia, muito dano. Ok, nosso começar, música, o nosso. Nosso começar com, um, 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 um. Música Música Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?